Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer já está no México para a primeira reunião de cúpula do Mercosul com a Aliança do Pacífico. Quem também está lá em Puerto Vallarta é a nossa repórter Paola de Horti, que tem mais informações. O presidente Michel Temer chegou a Puerto Vallarta, no México, por volta das 20h para as 4h desta segunda-feira. O primeiro compromisso dele aqui é um encontro bilateral com o presidente mexicano, Henrique Peña Nieto. E à noite ele participa de um jantar com os líderes do Mercosul e da Aliança do Pacífico. Amanhã o primeiro compromisso é um outro encontro bilateral, dessa vez com o presidente chileno, Sebastián Pinheira. Amanhã também acontece a primeira cúpula entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. E o objetivo dessa cúpula é dinamizar os fluxos comerciais e também de investimentos entre os países da América Latina. Eu continuo trazendo mais informações sobre essa cúpula ao longo do dia de amanhã aqui pela TV NBR. De Puerto Vallarta, no México, Paola de Horti. E hoje foram lançadas as negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a República de Singapura. A decisão foi tomada em Puerto Vallarta, onde estão reunidos os representantes dos países envolvidos. O futuro acordo comercial deverá incluir comércio de bens e serviços, investimentos e compras governamentais. Singapura é o 16º destino das exportações brasileiras e o 38º principal país de origem das nossas importações. A corrente de comércio entre os dois países, em 2017, atingiu US$ 3,4 bilhões. Mais uma etapa do processo de interiorização dos imigrantes venezuelanos será realizada amanhã. São 131 pessoas partindo de Boa Vista para outras quatro capitais, Cuiabá, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. O processo de interiorização já transferiu 690 imigrantes que estavam em Boa Vista para outras cidades brasileiras. Antes da viagem, todos foram vacinados, submetidos a exames de saúde e regularizados no Brasil. A documentação emitida incluiu CPF e carteira de trabalho para que possam começar nova vida aqui. O processo de interiorização é totalmente voluntário e depende também do interesse das cidades de destino e da existência de vagas em abrigos. Nestas cidades, os imigrantes têm acesso a políticas públicas como escola para crianças e cursos de língua portuguesa e profissionalizantes. A vacina contra a gripe é a forma mais efetiva de prevenção para evitar casos graves e mortes pela doença. E é totalmente segura. Mais de 90% do público-alvo da campanha de vacinação deste ano já foi imunizado. Mas ainda tem gente que não procurou os postos de vacinação. Quase 51,5 milhões de pessoas estão protegidas contra três tipos de vírus da gripe neste ano. Resultado que confirma a meta do Ministério da Saúde, que era vacinar 90% do público-alvo. Mas um grupo vulnerável não atingiu o objetivo. Entre as crianças de seis meses e menores de cinco anos, a vacinação chegou a menos de 78%. E entre as mulheres grávidas, 76,5%. Os estados com as taxas mais baixas de cobertura vacinal são Roraima, Rio de Janeiro e Acre. Que ainda não tomou a vacina deve procurar um posto de saúde. Nas unidades que ainda têm as doses, a campanha foi estendida para crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos. A imunização é a forma mais importante de evitar a gripe. Só neste ano, o Ministério da Saúde registrou 4.680 casos e 839 mortes causadas pela doença. É importante deixar claro que a vacina é a principal forma de prevenção. Mas ainda temos as medidas que nós chamamos de medidas não farmacológicas. Que é lavar as mãos sempre, ter a higiene ao tossir, sempre o tossir direcionado ao cotovelo. Quando estiver gripado, não frequentar lugares fechados. Então, dessa forma, nós juntamos essas medidas com a vacinação e você há uma diminuição da circulação do vírus de influência, principalmente no inverno. O Erivelton faz de tudo para evitar que o Bruno fique doente. E um dos cuidados é a prevenção por meio da vacina contra a gripe. A gripe é uma coisa bem complicada, porque é a mudança de clima, é a escolinha. E criança, você tem que sempre estar lavando mão, sempre estar fazendo tudo com ela, porque pega mesmo. Um pega, outro passa para o outro. É uma coisa que não tem como, mas tem que vacinar para prevenir. E o Bruno também tem consciência da importância da vacina para a saúde. Tem que tomar vacina, que é importante. Se não tomar vacina, fica doente. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.